E na fase semifinal 1 a 0, começa o jogo no Morumbi, são as emoções do campeonato brasileiro ao vivo na Globo. O São Paulo mexendo a bola no campo de defesa e o Ronaldo atrasando para o goleiro Zete, dali com a mão, Antônio Carlos é quem recebe. Tem liberdade, o Flamengo recua, a bola fica com o Ronaldo. Ele ameaçou distribuir, mas preferiu avançar um pouco mais. Desarmado, pintado. Gaúcho, organizando o contra-ataque, boa bola tocada para Paulo Nunes na ponta direita. Preparou o cruzamento, preferiu rolar para o Charles na hora de cruzar, fechou com ele em van, ficou difícil agora sim. Afasta o perigo, a defesa tricolor, o Flamengo vem outra vez, aí o passe errado. Passe errado do Wiedemar. E o Cafu sai lá pelo lado direito, deixou com o Raí e agora a tentativa do Suélio. Chega o Flamengo. Fabinho desarmado ali na entrada da grande área. Do Ivan para Raí e agora a Capu. Tenta sair na velocidade pela ponta direita. Foi para cima dele o Nélio e a bola é tocada pela linha lateral. Reposição tricolor. Amorteceu, pôs no chão Antônio Carlos. O passe longo. Errado. Fabinho. Empurrado Marquinhos, falta. Wiedemar cobra pelo time do Flamengo. Estica na ponta direita para Paulo Nunes. A marcação é do Elivelto. Ele deixa com Charles no meio do caminho. Fabinho toca de primeira, para trás. Gelson. Rogério complicou, entregou na bandeja. Olha o gol do São Paulo. O Raí perde. Incrível. Não dá para acreditar. O Rogério deve estar agradecendo a Deus e a todo mundo. Complicou quando quis sair com a bola dominada. O Raí tomou, você viu. Ficou na cara do gol. O Gilmar correuosamente, saiu para fechar o ângulo. Atrapalhando um pouco a vida do Raí. Mas, difícil perder um gol desse. Difícil um jogador da categoria do Raí. Raul. É, foi importante também a saída do Gilmar. Repare novamente. Ele saiu muito bem, fechou o ângulo. E o Raí respeitou um grande goleiro. Renasceu o Flamengo nesse lance. E essa foi uma das razões pelas quais o atacante Palinha foi retirado da equipe de São Paulo. O Tele perdeu a paciência com excesso de gols perdidos. Vamos chegando a três minutos do primeiro tempo no Morumbi, em São Paulo. 0 a 0 São Paulo e Flamengo. Pelo Grupo A. Campeonato Brasileiro em sua fase semifinal. No outro jogo desta tarde, o Cruzeiro recebe o Botafogo em Juiz de Fora, Minas Gerais. Botafogo líder do Grupo B. O Flamengo perdeu o seu meio campo contra o Vasco, né? Pelos cartões. E perdeu o miolo de zaga. Que é muito importante. Principalmente nesse jogo. Até aqui é muito bonito o duelo das duas torcidas. Torcida do Flamengo veio, Tomé. Veio, veio em bom número. Está bastante agitada na arquibancada. E de uma certa forma apreensiva nesses momentos de pressão do São Paulo. Globo e você, toda hora, tudo a ver. O melhor time de clientes tem cheque estrela, Itaú. Jobar recebendo ali a devolução do Rogério. Pede para o time ir à frente. Mandou lá para a ponta esquerda. Vamos ver se o Nélio consegue dominar. Cafu não deixou. Meteu a cabeça Pia. Também de cabeça Ronaldo pelo São Paulo. Apenas Hispana Macedo. E a bola de longe recuada para o goleiro Gilmar. Rogério Gilmar. E o goleiro abrindo os braços. E agora batendo com força de direita. Colocando a bola no campo de ataque do Flamengo. Aí, apenas ajeitou no peito ali, mas a bola escapou. E o chute direto pela linha lateral. Com arremesso manual para Ivan cobrar pelo time do São Paulo. Comecinho do primeiro tempo no Morumbi. Você acompanhando ao vivo na Globo. Já passamos de cinco minutos. Zero a zero. Antônio Carlos. Toca de lado para Ronaldo. Aí veio buscar. Mas sentiu a marcação. Tocou de volta para o Ronaldão. Pintado. No campo de ataque, Cafu. Viu a passagem do Antônio Carlos. Esperto lá pela ponta direita. Tentou a finta. Pisou na bola. Ainda tentou consertar, mas acabou desarmado. Lateral para o tricolor paulista cobrar no campo de ataque, ponta direita. Esperando pela bola ali o Cafu. Quem gostou foi o Raim. Antônio Carlos. Pintado. Antônio Carlos. Sempre se arriscando no campo de ataque. Pintado. Que boa bola para o Macedo. Conseguiu girar. Tentou limpar para bater. Caiu a sobra do Elivelton. Bonito o corte do Elivelton. Lá dentro da grande área do Flamengo. Mas está bem marcado. Conseguiu descolar o cruzamento. Vai sair. Vai sair lá do outro lado. Continua no campo de ataque o São Paulo. Cafu vai bater. Lateral. Pintado. De volta para o Cafu. Saiu. A lição de humor que está na boca do Brasil. Escolinha do professor Raimundo. Aula noturna. Hoje depois de pedra sobre pedra. Muita demora na cobrança do arremesso manual. E a torcida do São Paulo vai. Rogério. Marcando o Macedo. Nélio por ali. Recua para Gilmar. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. O Flamengo lidera o grupo A com cinco pontos. Atrás está o São Paulo com quatro. O Santos também tem quatro. O Vasco três. O critério de desempate é a colocação na etapa anterior. Olha aí o São Paulo chegando. O cruzamento de Elivelton. Passou pelo Raí. Tentou dominar Antônio Carlos. Também não achou. Foi atrás. Agora sim o domínio de bola. Um corte. Ameaçou cruzar. Preferiu rolar. Suélio. Ele estica dali para o Raí. Esperto. Rogério meteu a cabeça e afastou. Ronaldo tentou recomeçar o jogo ali dentro do grande círculo. Houve um toque na marcação do Raí. Bateu pintado pelo time do São Paulo. Ajeitou com o braço. Ivan. O juiz viu e marcou. Charles conversa ali com o técnico Carlinhos. Aproveitando que a infração foi bem em frente ao banco de suplentes do Flamengo. É, ele está pedindo para o Charles avisar o Gaúcho para jogar mais enfiado ali perto dos zagueiros do São Paulo. Não deixar tanto espaço para eles saírem jogando. Complementando então a informação, o critério de desembate é a colocação na etapa anterior. Nesta ordem. Vasco, Flamengo, São Paulo e Santos. Charles saiu da bola, deixou a cobrança para o Indemar. Outra falta favorecendo o Flamengo. Agora foi em cima do Rogério. De novo o Indemar na cobrança. Zero a zero no Morumbi. Mandou para a área do São Paulo. Meteu a cabeça a Capu. Fabinho vai tentando reaproveitar. Atrás dele chegou de ladrão. Ele vê o tom. Foi empurrado. Ficou no chão na entrada do Charles. O Raí está marcando. Você confere o replay da falta. O São Paulo cobrou. Suelho arredondou ali para Antônio Carlos. Ele entrega para a Capu. Ronaldo pediu para sair pelo meio. Mas vai distribuir dali. Lançamento cumprido. Macedo vai atrás. Piá não deixa. Corta no momento certo. Recomeça então o tricolor. Raí. Macedo sobrando lá pela ponta direita. A marcação é dura. Ele é obrigado a voltar. Raí. Antônio Carlos. Trocando bola os dois. Antônio Carlos inverte. Ivan esperando pela ponta esquerda. Deu apenas para tocar de cabeça. Ele e Velton tentou pôr no chão. Acabou atropelado pelo Paulo Nunes. Vai bater Ivan pelo time do São Paulo. Quando chegamos aos 10 minutos do primeiro tempo. Mais uma falta. Vai parando o jogo. Nas faltas o time do Flamengo. A distância é grande. Mas não deixa de ser uma boa oportunidade. É, foi mais ou menos dali que o Ivan fez o gol que deu a vitória ao São Paulo. Na partida contra o Santos. No primeiro turno dessa fase. Pintado fica próximo da bola. Pode apenas rolar. É o que ele faz. Ivan vai emendar. Rasteiro. Tocou na barreira. Deu rebote. Pintado ficou com ela. E arrumou para o Suélio. Levantou para a área. O corte feito pelo Gelson. Pintado. Ainda o São Paulo no campo de ataque. Suélio. Seria para o Cafu nas costas do Nélio. Mais esperto o jogador do Flamengo. E o recuo para Gilmar. Manda para frente. Vai subir Ronaldo. E ele toca de cabeça. Ivan. No carrinho. Na bola. Não houve nada. Está valendo. E agora falta. Mandou seguir o Heint. Me pareceu falta. Tanto que o Elivelton. Fica sentindo bastante. A perna direita. Ainda caído. Ronaldo. Carrinho perigoso do Ronaldo. Foi na bola. Mas se pega o Gaúcho. Não sei não. Macedo. Brigando ali com o Pia. Levou a melhor o jogador do Flamengo. Veja o Elivelton. O massagista e o médico do São Paulo esperando a autorização do Heint para entrar em campo e atender o Elivelton. E é feio, hein? É séria a contusão. E o jogo paralisado. Vai ser atendido o jogador do São Paulo. O Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. Raider. Use o autêntico Raider e dê férias para as imitações. Roberto Tomé. Foi uma contusão no joelho esquerdo. O lateral Charles do Flamengo. Ele foi na bola, mas também nas pernas do jogador de São Paulo. Acabou atingindo a perna esquerda. Agora o Elivelton prepara-se para se levantar. Você acompanha aí o replay da falta. Realmente houve a falta. Só que o Heint deixou a jogada passar. O Elivelton agora cobra do Charles. Essa jogada violenta. E o médico de São Paulo vai aguardar. Esse jogador tem realmente condições de continuar na partida. Pois é. E o Tele, por uma medida de precaução, já pediu ali para o Palinha fazer aquecimento. Mas pelo jeito vai dar para o Elivelton continuar na partida. Veja aí Gilmar. Orientando os atacantes do Flamengo. Gaúcho fica procurando a bola. Subiu com o Ronaldo. Espirrada sobrou para o Ivan despachar. Afastando o perigo. Raiz só de raspão. Miller. Até aqui bastante apagado no jogo, Miller. Ninguém do São Paulo. Idemar estica até Piar. Tem liberdade. Vai avançando. Carregando para o campo de ataque. Bom lance. Bom lance do Piar. Ligou com o Nélio. Recebeu a devolução. A marcação é de Antônio Carlos. Esse conhece. Sabe muito. A torcida do Flamengo pede falta no Piar. O Raiz acompanhava. E não marcou nada. Gaúcho conseguiu retomar a poste de bola. E a pausa. Falta no Marquinhos. Entrou duro agora Antônio Carlos. E vai ser advertido pelo Arthur José Roberto Raiz. Veja no replay. O jogo está ficando difícil para o José Roberto Raiz. Olha a repetição para o outro lado. O Antônio Carlos atinge violentamente. E o José Roberto adverte verbalmente a Antônio Carlos. O jogo se torna um pouco mais complicado. Foi a chamada alavanca para impedir a progressão do jogador do Flamengo. Zete pediu barreira. O Flamengo vai bater a falta. Lembrando que no primeiro jogo pela fase semifinal. Praticamente um pouco mais para trás. O Rogério marcou porque o Zete não quis barreira. Hoje não deve facilitar. Tanto que a barreira já está formada. E lá vai Rogério. O confiante mandou uma bomba em caixa Zete. Rolero do São Paulo que agora aderiu à calça comprida. Diz que dá mais proteção. Abandonou de vez o calção. Você conferindo no replay a cobrança da falta pelo time do Flamengo. E o São Paulo agora no campo de ataque. Gelson recuou na fogueira. Miller chegou. Primeiro do que ele na bola. Para a sorte do Flamengo Gilmar. E é ele que bate para frente. Ronaldo respondendo no toque de cabeça. No meio do caminho não deu para o Raí. Quem pegou foi o Idemar. Passe mal feito. Ronaldo mete a cabeça outra vez. O Idemar também cumprimentou ali. Marquinhos procurou pelo Fabinho. Mas entregou de presente para o Suélio. Pintado lançando o Raí. Nelly ajudando na marcação. Responde então o Flamengo. Vai no contra-golpe pela ponta esquerda. Quando passamos de 15 no primeiro tempo 0 a 0. Paulo Nunes. Está lá pela ponta esquerda. Ficou no chão atropelado. Pintado reclama da marcação. Mas a falta favorece o Flamengo. O Zé Roberto Raí está certo. Foi falta. Mas ele está um pouco distante do lance. Ele tem que correr um pouco mais. Sinto ele um pouco apático. Ele tem que vibrar mais com o jogo. Piar pede para bater. Lá vem bola para a área do São Paulo. Gaúcho. Gelson. Marquinhos vai deixando a grande área. Vamos ver o que acontece. Cobrou Piar. Corte foi do Ivan. Complementa Cafu. Antes do Macedo. O toque de cabeça e a bola chegando direto para o goleiro Zete do São Paulo. O Globo e você toda hora tudo a ver. Se mandando o Flamengo. Se mandando o Flamengo. Apareceu ali Suélio fazendo o corte. Vejo Palinha se aquecendo ali junto ao banco do São Paulo. Pelo jeito não vai dar para o Elivelton. Tomé. É. O Elivelton está mancando. Já faz menção de deixar o gramado. Realmente não há condições para ele prosseguir na partida. Gelson. Charles. Quando o Valdeir abre a contagem. Em juiz de fora para o Botafogo. Botafogo 1. Cruzeiro 0. Marca falta. Raid para o time do Flamengo. Vibra por antecipação. A torcida rubro negra aqui no Monobí. Cartão amarelo para Ivan. Que reclamou da marcação do Raid. Você confere no replay. Ele realmente usou o braço para deslocar o lateral do Flamengo. Falta clara. Vibra realmente e bastante a torcida rubro negra. Um lance de perigo para o time do São Paulo. Levantou Charles. Olha aí a sobra Marquinhos inventando de primeira. Pegou muito embaixo. Passou longe do gol do Zete. Mesmo assim o goleiro tricolor na bronca. Reclamando muito dos homens de defesa do São Paulo. Roberto Tobé. Vamos ouvir aqui o Elivelton. Foi um lance. Você sentiu que houve maldade por parte do lateral Charles, Elivelton? Todas as vezes ele só entra só para dar porrada. Só para fazer falta. Por isso que hoje o futebol nosso rende 100%. Porque ele só quer prejudicar a gente. Aí está. Bastante aborrecido. O jogador do Maguado. O jogador Elivelton. O jogador de muita habilidade. Que realmente foi bastante prejudicado aqui. Portanto o Palinha reaparece. Olha ele aí. Na equipe do São Paulo. Artilheiro do São Paulo na temporada. Marcou sete gols na Taça Libertadores da América. E quatro no Brasileirão. Proteção de Gelson para a saída de Gilmar. É, apesar da saída do Elivelton. Eu acho que o São Paulo ganha com a troca. Porque o Elivelton é um grande jogador. Mas não está numa grande fase. E o Palinha está numa grande fase. É um jogador que marca a presença. Um jogador espetacular. Então ganha o São Paulo com a troca. Raiz. Escapou da marcação de Marquinhos. Tocou para o Capu. Ele faz o cruzamento. No momento certo. O Idemar. Meteu a cabeça e aliviou. Tia ficou com ela. De novo o Idemar. E dali para o goleiro Gilmar. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. Prendendo bola o goleiro Gilmar. Sempre procurando ganhar tempo. E ela vai caindo no campo de ataque. Ronaldo. Até aqui tem em todas as bolas altas. O zagueiro do São Paulo. Gaúcho. Conseguiu passagem pelo pintado que foi atrás. Na bola. O Raiz estava em cima. Pia. Ainda o Flamengo. Passe mal feito. Em cima do Antônio Carlos. Dali ele tocou para o pintado. Se manda para o campo de ataque. Recebe de volta. Vai chegando o time do São Paulo. Macedo. Viu o Palinha livre de marcação ali pelo meio. Antônio Carlos esperava na entrada da gradeária. Mas não chegou para ele porque o corte foi feito. Suélio. Substituto do Adilson no time do São Paulo. Procurou pelo Raiz. Melhor do que ele piá. Insiste o tricolor. Ivan. Estava bem marcado pelo Paulo Nunes. Por isso tocou para trás. Passe do Suélio. Encontrou o Antônio Carlos. Escapou do Gelson. Tocou para o Raiz. Para ele de volta. Tentou a tabelinha com o Macedo. Quando o Rogério apareceu no momento certo. Aliviando pelo time do Flamengo. Muita demora no contra-ataque do Flamengo. E o São Paulo recuvera a poste de bola. A demora se deve porque esse contra-ataque é feito pelo meio do campo. Está muito embolado o jogo. Tanto para São Paulo como para Flamengo. O jogo se concentra ali. Quando deveria ser um jogo mais aberto. Inclusive facilitaria para o Flamengo. Que tem o gaúcho que depende única e exclusivamente. Dessas bolas lindas de fundo de campo. E o próprio São Paulo também. São Paulo que tentava chegar com o Raiz. Rogério primeiro na bola. Tirou de lá. E o Bandeira está marcando. Marcou toque do Cafu corretamente. Porque esse lance. Como estamos de frente para o auxiliar de arte. Luiz Antônio Barbosa. Ele pode assinalar e o ato confirmar com o caso. Esse o Arnaldo César Coelho sempre atento. Mundial de Fórmula 1. Grande prêmio da França. Amanhã. Nove da manhã. Vai subir Antônio Carlos pelo time do São Paulo. Passou por ele. Na cobertura, Ronaldo. Macou falta do gaúcho, Raiz. Deslocou o Antônio Carlos. E aí não está valendo, não. Conversa o Raiz com o jogador do São Paulo. E manda repetir a cobrança. Miller. Suélio. Miller. Palinha. Pintado. Suélio. Cafu fugiu lá pela ponta direita. Esperta o Nélio por baixo. O desvio pela linha lateral. Fica esperando pela bola Cafu para fazer a reposição no campo de ataque. Melhor opção era o Antônio Carlos. Livre, embora um pouco recuado. Ele ergue a cabeça. Ameaça distribuir. Prefere o passe lateral para Palinha. Raiz. Desequilibrado. Errou o passe. Mas ainda deu para o Suélio reaproveitar pela equipe do São Paulo. Pintado sobrando ali no meio de campo. Ele avança um pouco mais. Entrega para o Raiz. Que boa bola para o Miller. Gelson. Aparecendo bem o Gelson. Substituto do Júnior Baiano. Ele que muitos chamam de Gelson Baresi. Numa comparação com o Líbero italiano. Fabinho. Mal, mal. Agora o Fabinho. E o Marquinhos conserta tudo. Dali manda para Gilmar. Com 0 a 0 no placar Tomorumbi. Em Juiz de Fora Minas Gerais. O Botafogo vai ganhando. Do Cruzeiro Gol de Valdeir. Botafogo 1, Cruzeiro 0. Botafogo líder do Grupo B. Buscando dois pontos importantes em Minas Gerais. Nélio. Lá pela ponta esquerda. Recebe a marcação do Macedo. Entrega para o Idemar. Gaúcho pediu para trabalhar. Paulo Nunes livre pela ponta direita. Lançado o Camisa 7. Ele vai encarando o Ivan. Chega também Palinha. Fica preso ali o Paulo Nunes. Tenta descolar o espaço. Consegue cruzar. Gaúcho amortece. Se ajeita de calcanhar. Mas não dá certo. Incrível Fabinho. Não entendeu nada. De qualquer maneira, foi um bom lance de ataque do time do Flamengo. E o Miller puxado. Na continuação, com a falta marcada pelo José Roberto Reit. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. No fundo eletrônico Itaú. Você ganha sempre. Falta. Falta do Piá derrubando o Macedo ali pertinho da entrada da grande área. Você revê. A tabela com o Miller. E a carga por trás do lateral esquerdo do Piá. É uma falta perigosa contra o gol de Gilmar. Com 24 minutos e 50 no primeiro tempo. 0 a 0. São as emoções do Campeonato Brasileiro ao vivo na Globo. Amanhã, 9 da manhã. Mundial de Fórmula 1. Direto de Magnycourt. O grande prêmio da França. Ivan e Raí. São os dois melhores cobradores de falta do time do São Paulo. Vamos ver quem é que toca na bola. Barreira formada lá dentro da grande área. Vai pedindo mais atenção. O goleiro Gilmar corrigindo um pouco o posicionamento da barreira. Partiu Raí. Apenas tocou. Ivan emenda rasteiro. Pega Gilmar. Cai bonito lá na pequena área. E tranquiliza o time do Flamengo. Você revê. Na imagem por trás do gol. O chute seco rasteiro. E o Gilmar bem. Antônio Carlos. Brigando com o gaúcho. Ganha parado. O centroavorte do Flamengo. Bate da Lizete. Boa defesa agora do goleiro do São Paulo. Rachou. Ganhou. E mandou para o gol. Miller no meio de dois do Flamengo. Conseguiu achar a bola. Tocou meio na fogueira para o Palinha. Carrinho. Ainda está valendo. Suélio encostou para ajudar. Foi obrigado a recuar para Ronaldo. Marcando bem o time do Flamengo. Palinha tentou abrir pela ponta esquerda. Charles. Desvia pela linha lateral. Reposição para Ivan. Miller tentou lençol. Foi empurrado. Outra pauta. Vai ficando bastante truncado o jogo, Raul. Exatamente. Porque o jogo se concentra no meio do campo. É claro que existe muita disposição. São duas equipes jovens que correm atrás. E há muita dificuldade. Três chutes até agora para o time do Flamengo. E três chutes para o São Paulo. E nenhuma cabeçada. Ivan apenas levanta para a área. A tentativa foi do Miller. Mas a bola passou por ele. E o contra-ataque pode ser perigoso para o time do São Paulo. A torcida do Flamengo marca a presença. Dá uma força. Que balão para o Nélio. Que balão. Fabinho fecha. Palmo Nunes também. Ele tentou bater para trás para o Fabinho. Vacilou. Vacilou e facilitou a vida do Cafu. Aí caído lá na área do Flamengo. Mas já se levantou. Tudo bem. Que oportunidade perdeu o Nélio. Faltou um pouco de tranquilidade nesse lance. Essa que é a jogada que o Flamengo tem que fazer para tentar vencer o jogo. Pelas pontas, com a velocidade do Nélio, que é um bom jogador. E a presença do Gaúcho dentro da área. Aí o Cafu. Bom lateral direito do São Paulo. São Paulo campeão brasileiro de 91, vice de 89 e 90. Macedo. Caiu lá na linha de fundo. Pia conseguiu tomar e mandou pela linha lateral. Vai fazer a reposição o Raí. Deixa para o Cafu. Encosta Antônio Carlos. Engana ali com uma ginga de corpo ao Nélio. Toca para trás. Suélio. Miller de costas para o gol. Tentou bater para o Ivan. Não deu certo. Bem marcado o Miller. Rogério foi quem tirou. E aí uma trombada do Ronaldo. Que não perde viagem. Uma trombada feia com o jogador do Flamengo. Que fica caído. E o Wright pedindo a presença do médico e do massagista. Quem foi que subiu com ele, Tomé? Foi o Ronaldo. Os dois se chocaram ali de cabeça. E parece que quem saiu prejudicado. Mesmo embora o Ronaldo esteja também caído. Foi realmente o centroavante do Flamengo. Que está sendo atendido pelo médico. Globo e você toda hora. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. É. O Gaúcho tentava tomar a bola do Ronaldo. Para puxar o contra-ataque. E o Ronaldo. Naquela ânsia de tocar de cabeça. Para afastar. Acabou trombando com o Gaúcho. Foi realmente uma trombada involuntária. Acontece que o Ronaldo tem. Dois de largura. Por três de altura. Aí fica difícil. É um guarda-roupa. Wiedemar. Tudo bem com o Gaúcho. Olha aí o Ronaldo. Agora tirando do Fabinho. E mandando para frente. Raí tenta pegar. Apenas espanda. Responde Gelson pelo Flamengo. Pelo meio Marquinhos. Bom passe para Gaúcho. Paulo Nunes ficou parado. Quando ele resolveu ir. Já era tarde. Sobrou então para Ronaldo. A distribuição é feita. Falinha. Ajeita no toque de cabeça. Coloca nos pés do lateral esquerdo. Ivan. Miller partiu sem bola. Ele preferiu o Suélio que acompanhava pelo meio. Macedo lá pela meia direita. Cafu passou. Prende o Macedo bem. Marcado pelo Piar. Vai tentando limpar. A torcida do São Paulo grita ao lé. Ele faz o cruzamento. Gelson. Dei um alto demais para ele. Para a sorte estava lá Charles na cobertura. O São Paulo retoma. Falinha. Charles. De novo Charles. E agora a bola pela linha lateral. A lição de humor que está na boca do Brasil. Escolinha do professor Raimundo. Aula noturna. Hoje depois de pedra sobre pedra. Miller rolou. Marca falta. Raite do Fabinho. Falta no pintado. Que tentava levar a bola para dentro da grande área. Não conseguiu escapar da falta. Da marcação. Fabinho matou o lance. E proporciona ao time do São Paulo. Uma ótima oportunidade de bola parada. Você revê aí na imagem por trás do gol. 0 a 0 no Molumbi. 23 graus a temperatura. Céu encoberto. Começa a cair realmente bastante a temperatura. Aqui em São Paulo. Raí e Ivan. Sempre os dois. Disputando as cobranças de pauta. Barreira formada com cinco homens. Foi para o canto esquerdo. O goleiro Gilmar. Partiu Raí de curva na barreira. Deu rebote. Suelio ficou com ela. Ajeitou para pintado. Chutou rasteiro. O Miller e o Bandeira marca impedimento. Vai a loucura torcida do São Paulo. Mas que pareceu o Arnaldo César Coelho que realmente estava. Não apenas ele, hein? Exatamente. O Bandeirinha, Luiz Antônio Barbosa. Levantou, assinalando. E o Zé Roberto na linha também. Confirmou o impedimento dos dois jogadores do São Paulo. 0 a 0. São Paulo que já teve uma grande oportunidade neste primeiro tempo. Perdida pelo Raí. Perdeu o gol mais feito do jogo. Capu tocando para o Raí. Tenta trabalhar agora pela ponta direita. O camisa 10 do São Paulo. Fez a finta e tomou a falta. E o Raí te para o jogo. Chama o Gaúcho. E chama também o Ronaldo. É que os dois continuam se estranhando. E ele vai ameaçá-los de expulsão. Está certo, né, Arnaldo? Claro. Foi aquele lance anterior que os dois se chocaram no ar. O Gaúcho considerou a entrada do Ronaldo violenta. E estava tomando satisfações. E o Zé Roberto, antes que aconteça o problema mais grave. Chamou os dois e advertiu. Olha o Cafu. Na linha de fundo desarmado. Trabalhou bem o Nélio por baixo. E o São Paulo tem escanteio para bater pela ponta direita. Vai para lá, palinha. Atravessa a grande área. Vai atrás da bola para fazer o levantamento. Gilmar conversa com os homens do Flamengo. Orienta a marcação. Veja o Pia ficando ali no primeiro pau. No segundo está Charles. Lá vem bola para a área do Flamengo. Bateu palinha. Em cima do Fabinho. Sai no contra-ataque o rubro negro. Gaúcho. Pelo primeiro ele passou. Pelo segundo não. Foi ralado. Falta feia. E o Gaúcho não deve se envolver muito nesse problema com o Ronaldo. Porque afinal de contas ele está pendurado aí com dois cartões amarelos. E pode ser um desfalque para o Flamengo na próxima partida. 33 minutos do primeiro tempo. O Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. Raider. Use o autêntico Raider. E dê férias para as imitações. Caiu lá o palinha. Mastra cartão amarelo para Marquinhos do Flamengo. Artro José Roberto Raide. Marquinhos também é um problema. Recebeu o terceiro cartão amarelo. Não joga a próxima partida. Olha o Macedo. Ficou de graça ali para ele que não teve imaginação. Ficou sem saber o que fazer com a bola. E outra falta. Pintado. Pintado pegou o Gaúcho agora. Bastante visado o centroavante do Flamengo. Vai bater o Rogério. Na linha intermediária. Ele apenas rola para o Indemar. Começar tudo pelo rumo negro. Com 0 a 0 no placar. Nélio. Bom domínio. Bom domínio de bola do Nélio. Melhor ainda o passe para o Gaúcho. Ficou no chão o Nélio. Sentindo alguma coisa. E o Gaúcho acabou desarmado. Ficou sem a bola. Aí. Primeiro do que ele piar. Evitando o contra-ataque tricolor. Estoura a bola no Ronaldo. Sobra para o piar. Ele tentou esticar para o Charles. Falinha rachou com o lateral do Flamengo. E acabou achando a bola. Tocou para o Marquinhos. Paulo Nunes. Que boa bola para o Charles. Antônio Carlos divide. E por último o toque do Charles. Portanto é tiro de meta para o São Paulo. E o Charles vai voltando. Cartão amarelo para o Zete. E veja como é que está nervoso na bronca o árbitro José Roberto Reit. Eu gosto dessa personalidade forte do José Roberto. Ele não permite que o jogo descanve. E não permite abuso dos jogadores. A autoridade tem que ser assim. Firme e com personalidade. Vai segurando o jogo o árbitro José Roberto Reit. A coisa começa a esquentar um pouco dentro de campo. E ele tem que tomar as rédeas da partida. É claro. Antônio Carlos. Tentou ganhar o campo de ataque. Parou no meio do caminho. Preferiu rolar para o Ronaldo que acompanhava pelo meio. Miller. A bola é esticada para a palinha que sobrava pela ponta esquerda. Charles marca a distância. O palinha centra dali. Pia bem lá em cima. Bola afasta. Tenta pegar a gaúcho. Quando subiu fez o apoio no Antônio Carlos. O Reit não marcou porque a bola sobrou para o time do São Paulo. Ivan. Pelo alto nas costas do Charles para a palinha. Conseguiu cruzar. Mas a bola fica fácil para o goleiro Gilmar. Globo e você. Toda hora tudo a ver. Boa. A bola rente a linha lateral para o Paulo Nunes. Charles chegou rasgando o Ronaldo. E não deixou trabalhar não. Aliviou pela linha lateral. Um bom lançamento para explorar a velocidade do camisa 7 do Flamengo. Veja o Ronaldo. Fica ali com as mãos na cintura. Muita demora na cobrança do arremesso manual. Agora sim é para valer. Charles. Fabinho lançou. Charles chutou em cima do Ivan. Ele tentou evitar o arremesso, mas não deu. De novo, estava a distância ali o Charles. Não, não tomou distância não. Pensei que ele fosse mandar para dentro da grande área. Preferiu o Fabinho. Cruzamento fechado em cima do goleiro Zete. A lição de humor que está na boca do Brasil. Escolinha do professor Raimundo. Aula noturna. Hoje, depois de pedra sobre pedra. Aí, que boa bola para Antônio Carlos. Combinando bem a jogada aos dois. Macedo esperava pela direita. Tentou cruzar. Chutou em cima do piá. Mas o Bandeirinha já marcava o impedimento do Antônio Carlos. É, porque realmente a intenção do Macedo era passar essa bola para o Antônio Carlos. E ele se apresentava pelo meio em posição irregular. Até aqui bem o trio de arbitragem, Ardaldo Cesar Coelho. Muito bem. E muito bem também os dois gandulas. Eu explico porquê. Eles são muito conhecidos. Já tive muito trabalho com eles. Como o São Paulo precisa do jogo, eles devolvem a bola com rapidez. Agora, se o São Paulo fizer um a zero, eles vão sumir de campo. Apenas espanou o Gaúcho. E o Raiz marcou uma falta do centroavante do Flamengo. Fez o apoio ali no Ronaldo quando subiu para tentar de cabeça. Bate Antônio Carlos a falta. Fecha com o Cafu. Agora o Ronaldo. Zero a zero. Cafu chamou o Ivan. Mas o Ivan estava bem marcado pelo Paulo Nunes. O jeito então foi deixar atrás com o Ronaldo. Ele distribui dali procurando o Raiz. Procurando o Macedo. E o árbitro está marcando uma falta para o São Paulo. É, marcou a falta do Edmar que, segundo ele, puxou o Raiz pela camisa. E estava distante do lance o Raiz. Mas a falta está marcada. E de novo tem uma boa oportunidade o tricolor paulista para abrir o marcador Tomorumbi. Gilmar orienta a formação da barreira. O torcedor do Flamengo faz figa. Pintado próximo da bola. Mas é o Ivan que toma grande distância. Vai autorizar José Roberto Raiz. Quartiu o Ivan. Bateu forte rasteiro, mas na barreira. Ronaldo. Reaproveitando pelo time do São Paulo. Levantando para a Raiz. A marcação era do Nélio. E o Nélio vai atrás dela. Deixa sair e ganha arremesso manual. E há preparada reposição. Mundial de Fórmula 1. Grande prêmio da França. Amanhã, nove da manhã. Confirmado para você. Mais uma vez. Nigel Mansell é o pole position. Com Ricardo Patrese na segunda posição. E o nosso Ayrton Senna em terceiro. Você vai conferir ao vivo amanhã. Nove da manhã. Com Luiz Alfredo, Reginaldo, Leme e Roberto Cabrini. Macedo procurava pela bola lá na área. Primeiro do que ele, Rogério. Flamengo vai tentando o contra-ataque. Mas o São Paulo mata o lance ali. Na linha intermediária. E vem de novo. Balinha tentando crescer pela ponta esquerda. Preferiu rolar para o Suélio. Ele levanta para a área do Flamengo. Aí apenas escora Rogério na continuação. No peixinho. Afastou o perigo. E a complementa. Dali para o Gaúcho. Mas bola muito longa. Gaúcho vai atrás. Mas não chega. Primeiro do que ele, Ronaldo. Com estilo. E feitou o lance. A torcida do São Paulo gostou. Balinha. Bom, bom. Levantamento de bola para cá. Fuki cai na área. Tentando confundir o atro. Sai na reclamação. Vai tomar cartão, hein. Pode tomar cartão o lateral de São Paulo. Não. Fica apenas na advertência o José Roberto Reis. E realmente não houve nada, Arnaldo César Coelho. Foi um lançamento bem longo. E o Nélio, que vinha correndo na cobertura, nem tocou. Se tocou, tocou sem intenção. Foi jogada normal. Bateu Gilmar. Capu. Veja aí a torcida do São Paulo. Muito boa a presença de torcedores do Morumbi. Levantamento de Ronaldo. Corte de Wiedemar. Caiu nos pés do Raí. Ele esperou pela passagem do Antônio Carlos, que demorou um pouco para se posicionar lá na ponta direita. Preferiu então o Macedo. Bem marcado. Tocou para trás. Capu conseguiu consertar no carrinho. Quase que não deu para ele. E se o Gaúcho toma, arma um contra-ataque perigosíssimo. Ronaldo em cima do Pia. Marquinhos. Briga com ele pintado. Fica com a bola. O Raí manda seguir. Capu. Levanta procurando o Miller. Passou pelo Macedo. Rogério tirou. Bem colocado lá na área, Rogério. Fabinho. Não conseguiu tomar do Palinha. Ainda brigando o Fabinho. Miller chegou. Ficou com a bola. Seria para o Palinha. Gelson. Bem, bem o Gelson. Boa presença do Gelson saindo com a bola dominada. Dali o passe para Nélio. Defesa do São Paulo aberta. Gaúcho pede. A bola é rolada para o centroavante. E a falta do Ronaldo. Sentiu o perigo. Matou o lance na apelação. O zagueiro do São Paulo, você revê uma jogada bem tramada no contra-ataque. Que pode ser mortal para o time do São Paulo, se faltar atenção, Raul. É exatamente isso aí. O São Paulo tem maior volume de jogo. Vai para cima com tudo, mas vai de forma errada, porque insiste ainda em atacar pelo meio. Aí facilita a defesa do Flamengo. Quando consegue contra-ataque, o Flamengo está abrindo agora o jogo e leva muito perigo. E o cartão amarelo para o camisa 4, o Ronaldo, da equipe do São Paulo Futebol Clube. É um bom lance para a equipe do Flamengo. Zero a zero no Morumbi. Zete gritando muito ali com os homens da barreira. Nélio, Gaúcho e Piar. Os três pertinho da bola. Vai bater o Flamengo. Nélio rola, Gaúcho emenda, ouve o desvio, hein? Escanteio tem ainda o Rubro Negro para bater pelo lado esquerdo com Nélio. E é o primeiro escanteio que o São Paulo cede. Aos 43 e 45 do primeiro tempo. Nélio não tem pressa. Gaúcho, Gelson, Marquinhos, Rogério, todo mundo na área do São Paulo. Bateu Nélio, vai subir Rogério, furou o Zete. Não achou nada. E ela vai sobrado aqui do outro lado, quando o Raí racha com o Rogério. E arruma um arremesso manual para o São Paulo, tranquilizando tudo. O Globo e você, toda hora, tudo a ver. Se atrapalhou ali um pouco o Paulo Nunes, mas conseguiu dominar. Na continuação, tocou nas pernas do Palinha. E o Flamengo tem mais um arremesso. Quem chega é Charles. Dali mandando para Marquinhos. Último toque do Suélio na cara do Bandeira. Ele reclama. Arremesso mais um, favorecendo o Flamengo. Fabinho fez o corta-luz com o Marquinhos. Vai tentando reaproveitar o Idemar. Chega primeiro o Gelson. Bateu no Suélio. Espirrada sobrou para o Nélio. O Raí que acabou atrapalhando um pouco ali. O jogo fica embolado pelo meio. O São Paulo acha espaço. Capu arranca pela ponta direita, puxando o contra-ataque. Macedo. Quando passamos de 45 minutos, ele ajeita para o pintado. O levantamento é feito para a Palinha na ponta esquerda. Dominou, pôs no chão. Charles, melhor do que ele. Afasta. Mas não tem ninguém do Flamengo por ali. Quem fica com a bola é Ivan. Daqui a pouquinho, Fernando Vanucci vai reapresentar os melhores lances do primeiro tempo de São Paulo e Flamengo. Marquinhos. Domina. Procura alguém desmarcado. Gaúcho toca de primeira. Fabinho devolve. Ainda o Gaúcho encarando a defesa do São Paulo. Tentou tirar do Ronaldo. Agora não houve nada. Pediu falta. O Raí que acompanhava bem. O Lance mandou seguir. Olha o Palinha. E o empurrão do Paulo Nunes. Claro, claro. Chegou por trás usando os dois braços para empurrar o Palinha. Suélio. Macedo. Vai apitar José Roberto Reitz. Já olhou para o cronômetro. Passamos de um minuto além do tempo regulamentar. Vamos chegar a 1h30. 46h30. Bateu forte Gilmar. Está gostando do jogo José Roberto Reitz. Acabeixou para trás ali o Ronaldo. Consertou Antônio Carlos a pita o Reitz. Indica ali o centro de campo. Final do primeiro tempo no Morumbi. São Paulo 0, Flamengo 0. Daqui a pouquinho, Fernando Vanucci. Comanda a reapresentação dos melhores momentos do primeiro tempo para a análise de Raul Plasma. Globo e você. Toda hora, tudo a ver. Mil, nove. Estou perigo. E a complementa. Dali para o... Milha. Agora zera o seu cronômetro. Autoriza o Flamengo. O Flamengo dá a saída para o segundo tempo. O Idemar deixando atrás com o Gelson. Rogério cantou a jogada. Pediu para que ele recuasse. E o recuo foi feito para o goleiro Gilmar. Batendo forte como sempre Gilmar. Passou pelo Marquinhos. Caiu com o Nélio. Mas Cafu estava atrás na marcação. E ali a falta. Falta do Fabinho. Está marcando José Roberto Raik. Bateu o Cafu. Entregando para Antônio Carlos. Ele tenta chegar ao campo de ataque. Mas prefere rolar no meio do caminho para Ronaldo. No chão para o Miller. Tentou escapar da marcação. Não conseguiu. Porque houve a falta. Foi realmente puxado. A verdade é como já disse no intervalo Raul Plasma. Que esse gramado horroroso do Morumbi. Prejudica um pouco a ação dos dois times. Aí foi lá em cima. Mas não achou nada. Só que a sobra ficou com Cafu. Tentou cruzar. Nélio estourou com ele. E a bola pela linha de fundo. Do escanteio para o Tricolor bater. Pela ponta direita o primeiro neste segundo tempo. Vem Palinha. Para o levantamento. Com todo o incentivo da torcida Tricolor. Vai botar capricho Palinha. Zero a zero. Começo do segundo tempo. Passou pelo Raí. Quem meteu a cabeça foi o Ivan. Meio desequilibrado. E ela passou longe do gol do Gilmar. Mundial de Fórmula 1. Grande prêmio da França. Amanhã, nove da manhã. Ao vivo na Globo. Olha, segundo o doutor Bezerra, médico do São Paulo, foi grave a contusão sofrida por Elivelto. Ele já não vai participar da próxima partida do São Paulo contra o Vasco da Gama. E o doutor acha, inclusive, que ele corre o risco de ter os ligamentos do joelho afetados. Vamos torcer para que não tenha acontecido. Vamos torcer pelo pronto restabelecimento desse importante jogador do futebol brasileiro, Elivelto. Cobrança de Marquinhos. Toque curto até o Idemar. Vai para cima dele e raí. Consegue tomar. E vai armar o contra-ataque do São Paulo. Já se recompôs a defesa do Flamengo. Miller. Não deu para ele, não. Segura bastante apagada no jogo o atacante Miller. Arremesso para Charles executar lá pelo lado direito, pelo time do Flamengo. Marquinhos encostou, pôs no peito, no chão. Tenta escapar da marcação. Falta. Apelou o pintado ali pertinho da linha lateral. Globo em você. Toda hora, tudo a ver. O melhor time de clientes tem cheque estrela. Itaú. Paulo Nunes trabalhando a bola no campo de ataque. Ali, Fabinho. Fecha com o Marquinhos. Fez o quarta luz. Gaúcho. Dois para cima dele. Meteu para o Paulo Nunes. Ivan primeiro na bola. E o complemento de Suélio no toque de cabeça. Retoma o Flamengo. O Idemar manda lá na ponta direita. Vai pintar a bola na área do São Paulo. Passou pelo Marquinhos. Atrás dele estava pintado. E o São Paulo se manda no contra-ataque. Velocidade de Antônio Carlos. Foi desarmado pelo Nélio. Depois o Idemar deu um bico para afastar. Ligou sem querer com o Gaúcho. Que sobrava lá no comando do ataque. Mas na rachada com o Ronaldo. Ganhou a parada. O grandalhão zagueiro tricolor. Aí. Bola mal passada pelo Raí. Jogadores do São Paulo. Raul. Nesta altura me parece que começam a jogar também contra os próprios nervos. É. Entra a parte aí da emoção, né. O desespero vai tomando conta. O torcedor vai empurrando. Tem que sair o gol de qualquer maneira. E o São Paulo se mostra hoje desesperado. Porque ele não é organizado. Ao contrário do que sempre foi. É um time muito tranquilo. Com muita força. Mas bem arrumadinho. Hoje não. O São Paulo está mais na garra. Quando o Cruzeiro empata em Juiz de Fora nas Minas Gerais. Luiz Fernando faz Cruzeiro 1. Botafogo 1. Botafogo líder do Grupo B. Tem 5 pontos ganhos. O Cruzeiro já está eliminado. Joga apenas para cumprir tabela. Marquinhos. Foi lá na ponta direita para o Charles. Que veio na surpresa de trás. No apoio ao ataque. Ele cruza. Antônio Carlos protege. E ele é meio pressionado ali. Consegue tocar no recuo para o Zete. Aí. Caiu. Pediu a falta. O Wright não deu. Você reviu ali o lance de ataque do Flamengo. O Idemar. Agora ele marca. Marca a falta do pintado no jogador do Flamengo. Camisa 8. O Idemar. A lição de humor que está na boca do Brasil. Escolinha do professor Raimundo. Aula noturna hoje depois de pedra sobre pedra. O Idemar. Quando passamos de 5 minutos no primeiro tempo. 0 a 0. No segundo tempo melhor. 0 a 0 é o placar do primeiro tempo. Ivan. Manda pelo alto até Miller. Rogério chega. Ou melhor, Gelson chega duro na marcação. Conseguiu passagem no Miller. Com o lance. Bateu cruzado. Olha a chance. E o gol. Raim. Com o lance espetacular do Miller. Que até então era figura apagada no jogo. Ele escapou bonito da marcação do Gelson. Foi a linha de fundo. Bateu cruzado. Passou na boca do gol. E o Raim. Derrapou para tocar para dentro. Fazendo o São Paulo 1 a 0. Na marca de 6 minutos do segundo tempo. Festa da torcida tricolor que agita as suas bandeiras. Vale a pena. Vale a pena ver de novo o gol do São Paulo. O gol que abre o marcador do Marumbi. O gol que tira do sufoco. A torcida tricolor. Que pode colocar os nervos do time no lugar. 1 a 0. Raim. Raul Plasma. É exatamente isso aí. O São Paulo. Que foi na base da força. Agora mostrou toda a sua técnica. O Miller. Que estava escondido. Fez uma jogada. E quando aparece. Aparece muito bem. Essa é a marca de um craque. Como aconteceu com o Raim. O Raim também estava sumido. No jogo. Não conseguiu jogar até agora. E quando apareceu. Apareceu com toda a sua vibração. E colocou 1 a 0 no marcador. E a jogada veio da onde? De linha de fundo. Que é a principal jogada. Consegue portanto se recuperar. Se redimir o Raim. Que no primeiro tempo. Perdeu o gol mais feito do jogo. Difícil de acreditar. Que um craque como o Raim. Possa perder um gol daquele. Faz as fases com a torcida. O Raim que está de posse da bola. Boa tabela com o Miller. Saiu o goleiro. Tocou o Raim. Vai entrando. O Thiago não deixa. Estoura pela linha de fundo. Do lateral esquerdo. Raim e o Miller se cumprimentam. Realmente uma jogada bonita. Do ataque tricolor. Você viu de novo. Na imagem por trás. Do gol do Gilmar. Um barulho ensurdecedor. Faz aqui a torcida do São Paulo. No cruzamento de Macedo. Bateu no Nélio. Macedo pediu um toque. Do jogador do Flamengo. O Raim disse que não. Lobo e você. Toda hora. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Vai mudar o time do Flamengo. Roberto Tomé. Vai. Vai entrar o Júlio César. Com a camisa número 15. Flamengo que chega com o Gaúcho. Desarmado ali na entrada da grande área. Veja a festa que faz a torcida do São Paulo no Morumbi. São as emoções do Campeonato Brasileiro ao vivo na Globo. Em juiz de fora. Cruzeiro 1. Botafogo 1 pelo Grupo B. Lançado de novo o Miller. Racha com ele. Rogério. Marca o José Roberto Reis. Ele tentou levar a bola com a mão. O Reis assinalou o lance irregular. E o Júlio César vai entrar no lugar de Fabinho. Sai o Flamengo para o jogo. O Flamengo agora precisa, claro que da marcação, mas precisa fazer um pouquinho mais de força de ataque e coloca o Júlio César nessa tentativa. Vai ter que sair, pode tomar o segundo, mas tem a obrigação, pelo menos, de tentar a marcação do seu gol. Flamengo passa a ter agora a formação que se esperava desde o início do jogo. Lançamento muito comprido, não deu para o Raí, ficou mais para o goleiro Gilmar. Veja aí a saída do Fabinho se dirigindo para o vestiário do Flamengo. Muita festa faz a torcida do São Paulo no Morumbi. Torcida que vai proporcionar com toda certeza uma excelente arrecadação nesta tarde de sábado aqui em São Paulo. Mélio, boa bola para o Paulo Nunes, cabeçada fraca, Zete agradeceu e pegou. Mundial de Fórmula 1, grande prêmio da França, amanhã, nove da manhã. Manda para o campo de ataque, Zete. São Paulo 1, Flamengo 0, Raí aos seis minutos do segundo tempo. Passou pelo pintado, ficou com o capu, ele tenta escapar do Nélio e sai com bola e tudo pela linha lateral. O Globo e você, toda hora, tudo a ver. Raider, use o autêntico Raider e dê férias para as imitações. Quando é em juiz de fora, o Botafogo faz dois a um, de novo ele, o craque Valdeir. Olha o Flamengo, Pia, bom cruzamento, corte de Suelio, voltou para o Pia, de novo a bola na área do São Paulo. E no toque de cabeça, defendeu, Zete. De novo ele, salvando o São Paulo. Você revê, uma cabeçada queima a roupa. O gaúcho chega tentando aproveitar o rebote, mas o goleiro primeiro na bola. No lance espetacular do Flamengo, que busca o gol de empate aqui no Morumbi. É, o comportamento do Flamengo é perfeito, está buscando agora as laterais do campo, com o Pia subindo um pouco mais. E a jogada outra vez, quase de linha de fundo, essa bola cruzada na área, sempre perigo. E o Zete, mais uma vez, né, justificando aí a sua excelente condição de goleiro. Zete, depois daquele frango que tomou no Maracanã, no primeiro jogo da semifinal, na falta do meio da rua do Rogério, está totalmente recuperado. Totalmente. E nesse lance foi a primeira participação do Júlio César. Uma cabeçada queima a roupa, no rebote quase o gaúcho, quase. Já passamos de 12 minutos no segundo tempo. São Paulo, um Flamengo, zero. Fica procurando pela bola, como já advertiu o Arnaldo César Coelho, quando o São Paulo fizer um a zero, os gandulas que trabalharam muito bem, enquanto o jogo estava empatado, vão sumir. E eles realmente sumiram, Arnaldo. Quer dizer, sumiram não, mas passam a trabalhar mais lentamente. Com velhos conhecidos. Pintado. Raí. Pintado, deixa com o Cafu, dali para o Raí, aberto pela ponta direita. Ergueu a cabeça para fazer o cruzamento. Vai buscando Palinha lá do outro lado. Apenas escorou, seria para o Miller. Gelson tirou da grande área. Vem no contra-ataque o Flamengo. Pintado dando cobertura lá pelo grande círculo. Não conseguiu explodir pela lateral. Reaproveitou Júlio César, mas passou errado. Colocou a bola nos pés do Ronaldo. Vem o São Paulo. O jogo esquenta. Boa tabela. Na devolução de Miller para o Palinha. Gilmar chegou primeiro na bola, sentindo perigo e afastou. Deu um bico para atirar de lá. E a bola sai pela linha lateral. Com arremesso para o São Paulo. Mundial de Fórmula 1. Grande prêmio da França. Amanhã, nove da manhã. Na verdade, marcou uma falta. Um empurrão do Nélio. O árbitro José Roberto Reit. Lá pertinho da linha lateral, o São Paulo cobra com a bola recuada para o goleiro Zete. O gol do Raí. Acordou a torcida do São Paulo. Raí que tenta subir. Melhor do que ele, o Indemar. Suélio reaproveitou pelo time do São Paulo. Tocou para o Palinha. Vai tentando se livrar do Charles lá pela ponta esquerda. Achou espaço. Tocou, mas o Suélio não chegou. E o Flamengo responde. Gaúcho. Nélio sobrando pela ponta direita. E o corte do Ivan colocando a bola para fora. 1 a 0 para o São Paulo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais. Botafogo 2, 2 de Valdeir. Cruzeiro 1, gol de Luiz Fernando. A bola passa pelo Gaúcho. Quem mete a cabeça é Ronaldo. Macedo. Suélio. No toquinho de cabeça enganou Marquinhos. Na continuação, a bola de presente para o Indemar. Marquinhos tentou fechar a porta ali o Suélio. A bola caiu com o Nélio. Chegou o Charles. Trabalhou bem. Vai encarando o pintado. Preferiu cruzar. Antônio Carlos. Sempre com boa presença. Puxando contra-ataque. E aí o impedimento de Miller. Bota seguiu o Heidt. A bola caiu. Bom jogador do Flamengo, mas para nas mãos do Zete. Antônio Carlos ainda no campo de ataque. Subiu, não achou nada. Rogério confere. Pia põe no chão. O São Paulo recua um pouco. Dá espaço para o time do Flamengo. Júlio César. Miller. Em cima do Rogério. Ele escapa do Macedo. Ganha o campo de ataque. Júlio César. Toca de primeira. Movimentando Pia. Quem dá o primeiro combate é Macedo. Tenta a passagem. Pia escorrega. Fica no chão. Foi um lance normal. Cafu então recolhe pelo time do São Paulo. Sai por dentro. Palinha fica lá pela ponta esquerda pedindo a lançado. Miller já partiu sem bola para receber lá na frente. Ele prefere o Raí. Matou bonito. Tentou espaço para virar. Deixou com o Miller. E meta. Longe do gol. Mas que jogada bonita do ataque do São Paulo. Agora estão se entendendo muito bem Raí. Miller. Você vai revendo aí. A opinião é de Raul Plasman. Porque existe muito mais espaço. O time do Flamengo saiu. Repare novamente aí. A grande jogada. Um calcanhar. Veio como queria. Bateu de chapa. Mas subiu demais. Agora o Flamengo saiu. Há mais espaço. São Paulo ganhou liberdade. E com liberdade. Com Raí. E com Miller. É brincadeira, né? Charles Paulo Nunes. Bem marcado lá pela ponta direita. Acabou sem a bola. Suélio. Raí. Derrubado. Globo em você. Toda hora. Tudo a ver. Macedo. Antônio Carlos escapando de Júlio César. Faz o corta-luz com pintado. O passe é feito para Raí. Antônio Carlos. Ficou sem a bola. Esqueceu no meio do caminho. Melio. Júlio César. Contra-ataque do Flamengo. Marquinhos. Não consegue nada com Raí. Insiste. Fica no chão Raí. Manda seguir o ato. Está valendo. Está valendo. Cafu aliviou pelo São Paulo. Suélio esticou até Miller. Palinha fica lá pela ponta esquerda. Ele levanta para o Macedo. Toma a frente Rogério. E dali recua para Gilmar. Pia. Vai sair com a bola dominada. Prefere o toque lateral para Rogério. O Indemar devolveu para Rogério. Marquinhos pelo meio. Dois para cima dele. Fica difícil assim. Caúcho também não conseguiu nada. Vem de novo o São Paulo. Raí viu a passagem pela direita de Cafu. Lançado lateral. Palinha levanta o braço lá na esquerda. Ele ergue. Vamos ver o que acontece. Domina Palinha. Não consegue nada com o Charles. Ainda briga. Recupera a Palinha. Suélio. Júlio César afasta. Raí vira. Olha o Macedo tentando de virada. Lá dentro da grande área. Quando o Flamengo prepara mais uma modificação. Já já a informação do Roberto Tomé. Júlio César. Abertura para Nélio. Júlio César e Nélio. Pelo meio o Indemar. Pode bater dali. Apenas ameaçou. Preferiu rolar. Marquinhos é quem emenda. Zete. Bate roupa. Bola escapa. Vai pela linha de fundo. Escanteio. Para o Flamengo. A torcida levanta aqui no Morumbi. Sentindo a chance. Será pelo lado direito. A cobrança de Marquinhos. Camisa 5. Nesse momento vai entrar em campo. O jogador Djalma com a camisa 14. Ele vai substituir Marquinhos. Marquinhos. Nem cobra o escanteio. Vai para o vestiário. Dali para o vestiário. Não quis esperar não. O técnico Carlinhos mandou Djalminha entrar e bater. Entra com muita vontade. Com todo o gás. Com a camisa 14 de Djalminha. Bateu de esquerda. Bateu fechado. Bateu mal. Em cima do Ivan. E sair da velocidade. Saiu mal o Ivan. Ele ainda. Agora conseguiu consertar. Foi na bola. Na bola. Não teve intenção. Mas pegou o jogador do Flamengo. Júlio César. A bola passou pelo Raí. Caiu com o Nélio que estava atrás dele. E o Raí sentindo o perigo. Chegou junto. Não foi falta não. Foi normal. Na bola. Tocou na bola. E o Nélio depois é que se jogou. Chegou junto. Mas chegou na bola. O camisa 10. Autor do único gol do jogo até aqui. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. Aí. Chaves. Vai limpando a frente do Palinha. Buscando passagem. Palinha tomou a frente. Conseguiu recuperar a posta de bola para o São Paulo. Ele outra vez. Lançado lá pela ponta esquerda. Ameaçou cruzar. Ninguém se enfiou. Agora o Miller. Rogério da Duro ali. Ele toca para a Raí. Recebe de volta. Um pouco mais recuado está Suélio. Começa tudo outra vez o time do São Paulo. A tentativa agora é com o Antônio Carlos. Que sobrava pela ponta direita já no campo de ataque. Capu. Antônio Carlos. O passe para Macedo. Fez o corta-luz. Deixou chegar para o Palinha. Vacilou. E o Flamengo vai saindo no contra-ataque. Pelo menos o Indemar tentava. Acabou derrubado com falta. Mundial de Fórmula 1. Grande prêmio da França. Amanhã ao vivo. Nove da manhã. Lançado o Macedo. Gilmar sai. Não tinha impedimento não. Bem, bem. O Gilmar deixando a grande área para salvar o Flamengo. De levar o segundo gol. Num contra-golpe rapidíssimo de Macedo. Que ia entrando em condição legal. Aí. Capu. Antônio Carlos. Toca a bola o time do São Paulo. E ela é recuada de longe para o goleiro Zete. Olha, aqui o São Paulo é o clube mais organizado do país. Ninguém desconhece. Agora oferece condições até sofisticadas para o seu treinador. O técnico Tele Santana tem à sua frente um monitor. Ou seja, o São Paulo consegue captar imagens da televisão. E fornece ao treinador uma televisão para que ele possa também ter a visão da arquibancada. Uma imagem de cima do campo. Ele tem uma noção geral de espaço. Pode comandar com todas as suas condições a equipe dentro de campo. Palinha chega bem pela ponta esquerda. O passe é feito. Rogério na cobertura. Ivan tentou o cruzamento. Bateu no Rogério. O São Paulo ainda vai cobrar escanteio pela ponta esquerda. Daqui a pouco, capítulo inédito de despedida de solteiro. Tocila do São Paulo feliz. Não para um só momento de incentivar a sua equipe. 1 a 0. Gol de Raí que está lá na área esperando pela cobrança. Rogério mete a cabeça. Alivia. Complementação de Djalminha. A bola passa pelo Júlio César. Cai com o Ivan. Ele abre para Palinha fazer o cruzamento. Mas Palinha devolve. Ivan então cruza. Passou pelo Gilmar. Mergulhou Macedo. Passou batido. Caiu quase que dentro do gol. Macedo depois da furada do Gilmar. Ele também furou. Você vai revendo aí. Quase, quase o segundo do São Paulo. Um susto no torcedor do Flamengo. E que susto. Melio. Dali para Gaúcho. Pode ser um bom ataque. Se tiver calma. Paulo Nunes lá pela ponta direita. Pode criar uma boa situação para a equipe do Flamengo. Ele cruza. Antes do Gaúcho. Ronaldo. Insiste o Flamengo. Responde o São Paulo. Lançamento em profundidade de Capu. Gilmar tem pressa. O Flamengo perde por 1 a 0. Dali manda para Pia. O Idemar. Chegou de ladrão o Miller. Aí. Miller. Cresceu realmente no jogo o Miller. Macedo. Vai encarando o Gelson. Toca para Palinha. Domina lá pela ponta esquerda. Ninguém se enfia. Por isso ele prende. Aí encosta. Mas ele manda para o alto. Para o pintado. E o falta. A falta do Macedo. Que tentava escapar da marcação. Para receber o passe lá dentro da área. É falta para cartão. Veja na repetição que ele foi agarrado. Olha só. Ele era o último homem. O zagueiro. E o Arthur tem que mostrar o cartão. E vai mostrar assim que ele se levantar. Uma falta perigosa. Contra o gol de Gilmar. São Paulo. 1 a 0. Tem aí uma ótima oportunidade para ampliar. Muito preocupado Gilmar. Procura organizar da melhor maneira possível a barreira rubro-negra. Raí e Ivan. Raí rola. Ivan bate forte. Gilmar larga mais cedo. Deixou para o Palinha. Gol. Palinha. Vai São Paulo. 2 a 0 no Morumbi. 25 minutos do segundo tempo. Uma bola com efeito rasteira. Perigosa. Largou Gilmar nos pés de Palinha. Largou Gilmar nos pés de Palinha. Que faz o seu quinto gol no campeonato brasileiro. O décimo segundo gol dele na temporada com a camisa do São Paulo. E ele agradece a torcida agitando os braços. Comemorando o segundo gol do São Paulo. 25 do segundo tempo. Veja de novo o toque de calcanhar ali. O Raí. A batida do Ivan. A defesa parcial de Gilmar. E a conclusão. De Palinha. Camisa número 15. E agora Raul Plastas. É uma jogada ensaiada. Já era manjada. Aconteceu assim. Contra o Santos. O Ivan bateu. Um lance de dois toques. Ele bate muito forte. O Gilmar não conseguiu segurar. E apareceu o oportunismo do Palinha. Cresce a empolgação do time do São Paulo. E de novo o Macedo é parado com falta. Quando se dirigia ali para a grande área. Rumo do Negrão. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. No fundo eletrônico. Itaú. Você ganha sempre. E aqui o Oliveira. O técnico. O Teleçotando aproveitou esta pausa. Para rever ali do replay do seu monitor. Um gol. O segundo gol do São Paulo. São Paulo vai trocar daqui a pouquinho. A informação de Roberto Tobé. É o jogador Marcos Adriano. É lateral esquerdo. Com a camisa 14. Deve entrar em campo já já. Aí tentou a tabela com o Miller. Não deu certo. Esperta agora. A defesa do Flamengo. Consegue aliviar. Paulo Nunes vai tentar sair no contra-ataque. Escapa bem da marcação do Ivan. Mas o São Paulo retoma. E Gelson. Desvia pela linha lateral. Veja a falta de critério dos árbitros. Porque esse televisor que está no vestiário. Na boca do túnel do São Paulo. Está sendo usado o campeonato todo. E na quarta-feira passada. O árbitro gaúcho Renato Massiga. Não permitiu que ele usasse o jogo São Paulo e Santos. E hoje o Zé Roberto está permitindo. Balinha. Classe normal na interpretação do árbitro José Roberto White. De Jaulminha. Tirou do Raí. Meteu pelo alto para o Paulo Nunes. Ronaldo dá um balão. E a bola para nas mãos do goleiro Gilmar. Bandeira marcou o impedimento ali do Miller. Globo e você toda hora. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Flamengo chegando com o gaúcho. Marca Heidt. Marca a falta do Macedo. Que ajudava ali na marcação. Os dois se cumprimentam. É uma falta frontal ao gol do Zé que fica. Junto a trave ali. Pedindo a barreira. Que vai se posicionar dentro da grande área. Corrige ali o posicionamento dos homens do São Paulo. Na barreira o árbitro José Roberto White. São Paulo 2 a 0. Flamengo tentando descontar. Bateu de Jaulminha. Muito mal. Colocou longe do gol do Zé. Chegou embaixo. A lição de humor que está na boca do Brasil. Escolinha do professor Raimundo. Aula noturna. Hoje depois de pedra sobre pedra. Vamos chegar já já aos 30 minutos do segundo tempo. Muita demora na devolução da bola. Os candulas trabalham a favor do São Paulo. O relógio vai andando. O Zé recua ali para a batida do tiro de meta. Manda de direita para o campo de ataque. É impressionante a testa da torcida do São Paulo. Aí seria para o Macedo. Antecipação de Rogério. Ele sai com a bola dominada. Toca para o Gaúcho. De primeira até Júlio César. Abre na ponta direita para Charles que vinha de trás na velocidade. Consegue passagem o Charles. Quer dizer, a bola passa. Ele não. Daqui a pouco capítulo inédito de despedida de solteiro. O Flamengo bateu a ponta lá pela ponta direita. Raí rasgou, dividiu, ganhou de cabeça. Rogério consertou pelo Flamengo. Mas o São Paulo insiste e vem de novo. Macedo em condição legal. Tem a chance de fazer o terceiro. Vacilou. Piar conseguiu tomar na entrada da grande área. Num lançamento redondinho para o Macedo. Deu mole. O Piar chegou de ladrão. Bem, bem na parada o Piar. E o Flamengo no contra-ataque. Bola de Júlio César para Paulo Nunes lá na ponta direita. De novo Júlio César. Devolve no toquinho de calcanhar. Paulo Nunes levanta para a área. Antônio Carlos de cabeça. Tira. Capu atropelado pelo Nélio. E o Marcos Adriano assinando ali a súmula para entrar daqui a pouquinho no tricolor. Oliveira, desculpe. O Tere Santana acabou mudando de ideia. O Marcos Adriano voltou para o banco. Quem vai entrar é o jogador Vitor no lugar de Cafu. Vitor, portanto, no lugar de Cafu. Frustrado, então, o Marcos Adriano que ficou um tempão no aquecimento junto ao banco do São Paulo. Quando ele se preparava para assinar a súmula, o Tele mudou de ideia. Sai Cafu, entra Vitor. Camisa número 13. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Raider, use o autêntico Raider e dê férias para as imitações. Você viu de novo a falta do Nélio no Cafu. O São Paulo já bateu, mas ainda não trocou o Cafu pelo Vitor. Zete e Ronaldo. E a bola com o goleiro do São Paulo. Em juiz de fora, permanece. Cruzeiro 1, Botafogo 2. Dois gols de Valdeir. Botafogo que é líder do Grupo B com cinco pontos ganhos. Ganhando em Minas Gerais, vai a sete pontos ganhos. E estará muito perto de se classificar para a final do Campeonato Brasileiro de 1992. Paulo Nunes, corte do pintado. Mas saiu. E o Raid vai aproveitar para autorizar a mudança na equipe do São Paulo. Já em campo, Vitor. Cafu sai machucado, Tomé? É, ele sai mancando, sentiu... Está sentindo dores na perna direita. E não tem condições realmente de prosseguir na partida. São Paulo, com esse resultado, vai passar a seis pontos ganhos. E assumir a liderança do Grupo A. Quer dizer, o São Paulo Raul sai da lanterna para a primeira colocação. É impressionante. Isso se explica porque ele jogava duas competições ao mesmo tempo. Um desgaste muito grande. O Tele teve que tirar, às vezes, vários jogadores para poder poupá-los para a Taça Libertadores. Mas na hora que ganhou e conseguiu um descanso, está mostrando que é o melhor time do Brasil. E o São Paulo, se conseguir a classificação, vai disputar a sua quarta final de campeonato consecutiva. Essa derrota aqui não elimina o Flamengo. Mas o Flamengo passa a ter, então, somente chances matemáticas. Complica um pouco, um pouco não, bastante a sua situação. Cruzamento para a área do São Paulo. Passou pelo Paulo Nunes. Veio alta demais para ele. Quem dominou foi Antônio Carlos. Zagueiro central, tricolor. Bola rolada para o Raí. Macedo se posicionou pela ponta direita. Ele preferiu o Miller. A dividida é com Gilmar. Melhor na parada, o goleiro do Flamengo. De novo salvando. E o Miller entrando à vontade. Em condição legal. O jogo fica parado. Marca José Roberto Reit. 34 minutos. Faltam dois lances. Bola presa ali. Obumentado o Vitor. Acabou de entrar. Está com todo o gás. Levou o piar da conversa. Cruzou. Balinha domina lá do outro lado. Ajeitou para trás. Seria para o Miller. A bola não chegou no meio do caminho. Rogério tirou para o time do Flamengo. E o corte na continuação do Ivan. Colocou a bola pela lateral. O Flamengo já bateu o arremesso. O Indemar. Chutou no corpo do Suélio. E o Flamengo de novo cobrando o lateral. Uma bela arrecadação esta tarde aqui no Morumbi. 455.235.000 cruzeiros para 42.597 pagantes. Sem dúvida. Uma boa arrecadação. Já passamos de 35 minutos. No segundo tempo. São Paulo dois, Flamengo zero. Um de Raí, outro de Palinha. Miller. A bola é ajeitada para o Palinha. Ele de direita. Manda para o Raí. Melhor do que ele. Piar. Macedo reaproveitou. Miller estava de costas. Tentou virar. Acabou desarmado. Vem de novo o São Paulo. Que toma conta do jogo. Lito. Pode bater dali. Apenas ameaçou. Adiantou. Conseguiu dominar. Bateu o rasteiro. Gilmar atrapalhado pelo Rogério. E depois Piar consertou tudo. Tenta se mandar o Flamengo. E fica preso em seu campo. Uma falta marcada do Antônio Carlos. O próprio Júlio César bateu. Djalminha. Gaúcho. Abre na ponta para Paulo Nunes. Recebe de volta. Não. Mas sai. Atrapalhado o Paulo Nunes. Zete fazendo ali a embaixada. O São Paulo agora bem à vontade. Vitor. Macedo. Consegue se livrar da marcação. Saiu do Wiedemar. Procurou alguém para jogar. Ninguém acompanhou. Só agora chegou o Suélio. Mesmo assim. Não teve domínio. Ivan. Vem no apoio ao ataque. E corre para pegar a devolução lá na área. Bateu de primeira. Um chute forte. Gilmar esticou o braço. E ela passou. Linha de fundo. Reveja aí na imagem por trás do gol. Chegou batendo forte Ivan. Quase, quase. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. A bola vai saindo pela linha lateral. São Paulo 2. Flamengo 0. Já temos 37 no segundo tempo. Agora menos de 8 minutos para o Flamengo mudar. Mas parece nesta altura muito difícil. E aí a festa da torcida tricolor no Morumbi. Oliveira, sobre a televisão que o Tele tem no banco de reserva, concluindo, se a FIFA não permite ter telão no estádio, o Zé Roberto Raip não pode permitir que o Tele tenha uma televisão e usar essa televisão como um recurso. Por isso, o Zé Roberto teria que mandar o Arthur Reserva tirar esse aparelho do banco de reserva de São Paulo. Paulo Nunes e o Zé Roberto. Ficou preso no meio dos dois do Flamengo, jogador do São Paulo. Rogério dali para o Idemar. Nélio. Vai na velocidade o Nélio, levando para o campo de ataque, escapou do Suélio, mas não passou pelo Ronaldo. Macedo recolhe. Lança Raí. Se livra do Rogério. Bem, bem na parada o Raí. Tenta ganhar a grande área. Três para cima dele agora. Fica difícil. Fica difícil. E o Raí está marcando o toque. Marcou o toque. Do Gelson. Está valendo, ó. Está valendo. Olha o palinha. O passe recebe de volta do Miller. Já não tinha mais ângulo. Quando tocou, já ultrapassava a linha de fundo da bola. Bateu rápido a infração o time do São Paulo. Surpreendendo a defesa do Flamengo. E há. O jeito é recuar para Gilmar. Daqui a pouco, capítulo inédito de despedida de solteiro. E há, Gilmar. Vai mandar para frente. Sinaliza ali que é todo mundo no ataque. Mas acaba entregando para o Rogério. O jogo começa com ele. Recebe de volta. Toca de lado para Gelson. Sentiu a pressão do Miller e recuou. O Globo e você, toda hora, tudo a ver. Caiu o Vitor. Pediu uma falta. O Wright não marcou. O Flamengo está de posse da bola, mexendo no campo de ataque. O Idemar. E há pela ponta esquerda. Paulo Nunes. Enganou o Antônio Carlos. Foi para a área. Caiu. Queria pênalti. Jogada normal na interpretação do Wright. O São Paulo se manda no contra-ataque. Suelho por dentro. Limpou. Não conseguiu passagem pelo Rogério. E o Wright marca a falta. Falta do Suelho. No zagueiro central do Flamengo. Já cobrada. Nélio. Gaúcho. A bola vem para Macedo na ponta direita. Deu curta demais para o Raim. Na dividida ganhou a parada o Idemar. Ele outra vez. Deixa chegar até Júlio César. De Jaulminha. Toque do Suelho. Daqui a pouco. Capítulo inédito. De despedida de solteiro. Gaúcho quem está com a bola. Tirou do Suelho. Ajeitou lá na ponta direita para Paulo Nunes. Ensaiou a pinta. Resolveu emendar dali. Passa na boca do gol. E vai sair do outro lado. 41. São Paulo 2. Flamengo 0. Raul Flasban. É. O Flamengo teve um bom desempenho no primeiro tempo. Quando adotou a tática de marcação. De vibração. E conseguiu levar os primeiros 45 minutos no 0 a 0. O que era bastante interessante para ele. A partir do momento que tomou um gol. Numa jogada individual do Mille. Que despertou. As coisas mudaram. E só deu São Paulo. Com justiça. Júlio César. Bem, bem. Ficou preso na marcação. Pênalti. Marca pênalti para o Flamengo. Aos 41 e 30 do segundo tempo. José Roberto Reit. Arnaldo César Coelho. Houve um sanduíche. Mas não houve nada. Não houve intenção de pênalti. O sanduíche foi um sanduíche normal. O Júlio César adiantou a bola. Os dois jogadores. Veja a repetição por detrás. Os dois jogadores. Só. Realmente o lance. A câmera por detrás. Mostra que os dois com o braço impediram o Júlio César. Houve o pênalti. Ficou claro na imagem da câmera colocada atrás do gol do Zete. Gaúcho tomando posição. O Flamengo pode diminuir no finalzinho do jogo aqui em São Paulo. Autoriza a raiz. Partiu. Gaúcho. Pega Zete. Cai no canto esquerdo e defende. Realmente confirma a sua má fase. O centroavante Gaúcho. Bateu fraco. Veja aí. Veja no replay Raul. Não teve trabalho nenhum para pegar. É. Bateu inclusive o que ele fez de mais errado. Ele já bateu praticamente dizendo aonde ia bater. Tomou pouca distância. E colocou com pouca força. Como você já falou. Bateu muito mal. Confirmando a má fase. E ao contrário no gol. Reconfirmando a ótima fase. O Zete mais uma vez pegou. Foi uma bela defesa. Porque em pênalti não existe defesa fácil. 43 minutos. O São Paulo tem uma falta de Rogério e Macedo para bater. Uma excelente oportunidade. Daqui a pouco o capítulo inédito de despedida de solteiro. Vamos nos aproximando do final do jogo no Morumbi. O Flamengo perdeu um pênalti. O São Paulo tem 2 a 0 no marcador. E ainda uma falta perigosíssima contra o gol de Gilmar. Suélio vai tomando posição. Mas é Raí que cobra. Pega muito embaixo. Só tiro de meta para o rubro negro da Gávea. Mundial de Fórmula 1. Grande prêmio da França. Amanhã 9 da manhã. Vai terminar o jogo no Morumbi. O São Paulo assume a liderança do grupo A com 6 pontos ganhos. O Flamengo fica em segundo com 5. O Santos tem 4 e o Vasco 3. Santos e Vasco jogam amanhã. No grupo B. O Botafogo vai ganhando do Cruzeiro por 2 gols a 1. E assumindo, ou melhor, confirmando a liderança do grupo B com 7 pontos ganhos. Botafogo tem 7 com essa vitória. O Bragantino permanece com 5. O Bragantino. O Corinthians com 4. O Cruzeiro já eliminado com 2. Bragantino e Corinthians amanhã um grande jogo. 7. Que bola perigosa. Mas caiu na rede. Pelo lado de fora. Você revê. Uma arrancada. E o Paulo Nunes tocando de primeira. Para encobrir o goleiro. Muito bom o arbitragem José Roberto Reis. Começou meio apático. Depois ficou mais ligado no jogo. Tomou conta. Aplicou corretamente os cartões amarelos. E tecnicamente perfeito. Inclusive na marcação desse pênalti. Agora muito mais. Melio. Djalminha. Já passamos de 45 minutos. Deve acrescentar alguma coisa. Como fez no primeiro tempo o árbitro José Roberto Reis. O Flamengo tem a posse de bola no campo de ataque. O Melio pressionado ali. Errou o passe. E o contra-ataque é do Palinha. Sai por dentro. Bola fica mais para o goleiro Gilmar. Tranquilo. Tranquilo. Ele sai com o Piá. O Idemar. Olhando para o relógio José Roberto Reis. Vai terminar. Termina. Termina o jogo no Morumbi. Ganha o São Paulo por dois gols a zero. O esporte volta a ser... Obrigado.